Olá meus irmãos, tudo bem? Estamos aí há poucos meses da 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã para acontecer com a graça de Deus presencialmente aqui em Campina Grande de 24 de fevereiro até 1 de março. Nós já começamos aí a adesivagem aqui na cidade de Campina Grande já com os nossos tradicionais adesivos aí alusivos à 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Então se programe, se planeje e reserve essa data 24 de fevereiro até o dia 1 de março aqui em Campina Grande no Parque do Povo presencialmente 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã.